Por falar em questão política, a gente registrou agora há pouco em manchete que continua a audiência para o julgamento das pessoas acusadas do assassinato do engenheiro Flávio dos Santos Rodrigues. O crime que aconteceu em 2019 aqui na cidade de Manaus e gerou muita repercussão, inclusive política, porque entre os acusados nós temos dois enteados do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. E a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão política que envolve esse julgamento, porque ele não repercute apenas criminalmente, mas também politicamente, já que o ex-prefeito ainda está no cenário político, inclusive já confirmou a candidatura às prévias do PSDB para concorrer para ser o candidato dos tucanos à eleição presidencial. Vamos lá, Rose. E é pré-candidato ao Senado aqui no Estado do Amazonas, né? Então, assim, realmente é uma agenda da pauta policial, da cobertura de atenção da mídia toda em função de todas as características daquele crime e pela repercussão que ocorreu incentivada pela própria forma como o Arthur Vigílio no início tratou a questão. Então, assim, hoje é um dia de agenda negativa para o Arthur Vigílio e de repercussão para os próximos dias, algo que ele tenta evitar, ele evita tratar desse assunto na mídia, acho que tem procurado, inclusive, evitar entrevistas para não ser questionado e não se posicionar a este respeito. Não encara a questão de frente, isso é um problema, isso é um problema que ele vai ter que encarar, não tem como fugir. A forma, o alcance da repercussão deste caso. No entanto, ele optou pelo silêncio, né? E de apresentar sempre a questão de perseguição, acho que isso até piorou a condição dos acusados que são da família dele, mas, enfim, foi uma opção que ele resolveu adotar. Agora, os adversários políticos têm utilizado isso, sim, em relação a ele, até porque está impregnado aí no debate da sociedade. Você lembra, a gente entrevistou o senador Omar Aziz aqui, quando a gente falava da possibilidade de uma conversa entre políticos, de uma frente democrática, o senador Omar Aziz, e a gente perguntou se ele falaria com o Arthur, ele questionou o Arthur a respeito de umas posturas políticas em relação a ele, questionou o Arthur Vigílio sobre umas postagens que eram feitas na internet, prestando solidariedade ao Roberto Carlos pela morte do filho, e que não prestou solidariedade à mãe, até hoje a mãe do Flávio, que é um engenheiro que foi assassinado na casa do enteado dele. Então, assim, é inevitável para o Arthur Vigílio, que é pré-candidato ao Senado, que tenta uma articulação nacional também, para ter presença e para continuar dentro do força do PSDB, encarar que esses dias vão ser mais complicados para ele em função da repercussão, e o nome dele é sempre lembrado, né, em função da própria, repito, em função das próprias opções que ele adotou logo depois deste crime. É isso, continuaremos a acompanhar também, para trazer os detalhes para os nossos ouvintes em relação a essa repercussão política também, que, é claro, não deixe de ser um fato, não deixe de acontecer, né, tem a repercussão na pauta policial mesmo, mas a repercussão na pauta política e nós seguiremos a acompanhar.